E roubaram ele, né? Não! Esse programa tem fases, né? E todas as fases dele tem alguma coisa a ver com pênis. Roubaram meu pau! Bora aí. Pau na net, na verdade, é o nome certo do programa, mas como não dava pra ser, tipo o retardo falado, né? Na verdade, na verdade, na verdade, né? Sendo bem sincero. Peladão na net. Peladão na net, já diria Edward Willard. É verdade, porque Peladão fica com o p*** de fora. Amigos do Peladão na net, entramos ao vivo e definitivo pra mais um Peladão, meus amigos. Amigo, quem tá aqui comigo é ele, Vidão, tudo bom, Vivi? Um abraço aí pro Luke Viana, filho do Herbert Viana. Ó, tem lá no meu destaque no Instagram, mas eu vou postar no perfil do Pelada também, eventualmente, o vídeo do Herbert Viana. Herbert Viana mandando abraço pro Peladão na net, pro Pelada na net, é claro. Muito obrigado, Luke, por conseguir esse recado pra gente, quis já aproveitar. Canta, 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 canta mais, well, my turno, tudo bom, my turno, né? O meu erro foi crer que estar ao pelado bastaria. Gostei. Canta, canta, well, my turno, my turno, no vinho da comédia, tudo bom, Vivi? Vidane sun, my turno, 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 my turno. O que é uma farsa, né? Porque isso aí jamais aconteceria. Eu já falei. Tatuagem, tudo bem. Esse desgosto nos pais eu odeio, mas moto jamais. Eu andei de moto uma vez na vida, foi na garupa e nunca mais. Eu também. Nossa, eu pedi perdão pra Deus e pros meus pais. Então vambora falar um pouquinho do cibazinho, vambora. Quase esqueceu de novo. Então vamos, meus amigos. Fala, Vitor Vidani. Eu sou Herbert Viana dos Paralamas, cubro negro doente, mas aprendi a ter muito carinho e muito cuidado, porque meu pai é vascaíno. Eu sempre respeitei e apoiei quando não é contra o Flamengo, é claro. Mas tudo de bom. Tomara que vocês achem a melhor sintonia. Sejam muito companheiros e do bem. Valeu. Agora manda um abraço pro podcast dele, o Pelada na Nete. Peladão na Nete. Não, Pelada na Nete. Parece site pornô, mas não é Pelada, Pelada de Futebol. Olá, você que tá ligado aqui no Pelada na Nete. Eu sou Herbert Viana dos Paralamas e dou todo apoio. Vamos nessa, Pelada na Nete, na veia. Gente, olha só, começar rapidão aqui esse programa, porque esse programa é patrocinado. Me respeita. Esse programa tem patrocínio. Patrocínio da Promobit. Hoje é, antes da Black Friday, é Black Thursday, né? Na fundo, é um dia antes da Black Friday que tá sendo publicado esse programa. Daqui a pouquinho tem spot da Promobit, tem um bloco de assunto, é um programa temático, com um assunto temático trazido pela Promobit. Quer dizer que a gente não vai falar de Champions? Não quer dizer, óbvio que a gente vai falar de Champions também. Quer dizer que a gente não vai falar do bolão da final da Libertadores? Claro que a gente vai falar também, mas calma aí. Recados rápidos, redes sociais, o link tá no post, peladranet.com.br, para todas as nossas redes sociais. Página de Facebook, Twitter, Instagram, canal na Twitch, grupo de Facebook, grupo de Telegram, tudo tá lá, em peladranet.com.br, no link aí, no seu aplicativo de podcast, na descrição desse programa. Tem também projetos paralelos, com link no post aí, Rabisco Falado com Lorelai Fox, que mandou muito bem no Rabisco Falado, o meu episódio favorito dessa temporada foi com Lorelai Fox. E tem também Show do Vitinho 2, episódio 1. Tão aí no ar, né? Com Bruxa Rússia. Só o mel. Só o mel. Só o mel. Olha aí. Vai emplacar, esse bordão vai emplacar. Só tão incomodado com o rolê do arroz por baixo do feijão aí, que você criticou, sendo que a maneira correta de comer é o arroz por baixo do feijão, porque o feijão tem molho e o arroz não. Mas tudo bem, Vitinho. O Vitinho coloca lado a lado? É isso, Vitinho? Não, eu coloco primeiro o feijão e depois o arroz. Tá errado. Expulsa ele daqui, pelo amor de Deus. Eu vou cometer uma atrocidade. Você come no marmitex? Quem faz isso é quem faz no marmitex. É isso, mas é isso. É muito tempo de pedreiro, né, comendo no marmitex. Então, mas aí você tá comendo no marmitex. O cara que puxa um drama. Tá comendo errado, porque o jeito certo de comer o marmitex é pegar um prato e aí você vira o marmitex pro feijão ficar por cima. Você vira ele de ponta cabeça, que a carne fica no fundo. Então você vai comendo primeiro o arroz e o feijão. Faz um furo no fundo. Essa é a maneira que eu como o marmitex. Eu viro ela no prato e como ele como se fosse um bolo de arroz e feijão e carne. O problema é que pedreiro não tem um prato, né? Vai colocar aonde? Na tampa do marmitex. É o prato, já. Não, não, não. A colher, a negócio do pedreiro lá tem a colher de pedreiro e o bagulho lá que pão cimento. É lá no prato. É, joga na caixa que tem leite de burra, né? Enfim, vamos pro bloco do parabéns aí. Segue aí, ó. Se você acessar peladranet.com.br ou olhar no seu aplicativo tem link pra tudo que a gente comentou aí. O Rabiço Falado e o show do Vitinho que voltou. É, tranquilidade e muita alegria. Parabéns! Parabéns! Final da Libertadores Feminina Parabéns ao time do Corinthians que foi mais uma vez campeão vencendo o Santa Fé por 2x0 gols de Adriana e Gabriele Portilho Gabi Portilho Parabéns, Corinthians. É, realmente o Corinthians se estabelecendo como o maior ou talvez um dos maiores times brasileiros da história do futebol feminino junto com o São José o time que tem mais títulos na história da Libertadores. Não é perfeito, mas é pelo menos da estrutura, né? As meninas jogam no Itaquerão também jogam na Arena e tem realmente a estrutura de um clube de primeira divisão. Então isso faz uma diferença do caralho. O São José é o time pioneiro no futebol feminino ele levantou a Libertadores em 2011, 2013 e 2014. O Santos e a Ferroviária também tem duas Libertadores cada uma e ficam ali logo na cola. O Brasil tem aí essas 10 Libertadores nesses quatro times aí três do Corinthians três do São José Santos e Ferroviária duas cada uma. Título do Corinthians foi invicto, né cara? Assim como os de 2017 e 2019 o de 2021 teve uma coisinha diferente que foi 100% de aproveitamento. O Corinthians ganhou todos os jogos. E parabéns também para o Atlético Paranaense que venceu a Sul-Americana com um gol de vôlei do Nicão golaço do Nicão, aliás que para mim é um dos grandes nomes do futebol brasileiro atualmente não sei o que vocês acham, hein meu Nicão ele desequilibra todo o jogo desequilibrou contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil desequilibrou na final agora cara, o Nicão é um baita jogador e o Atlético ganhou do RB Bragantino 1x0 parabéns Atlético meu cap, hein? Fui só começar a torcer para o meu cap que porra é título para dar e vender já estava ganhando antes mas esquece torcedor do cap deixa eu pegar essa culpa aí um pouco triste aí porque se o Bragantino ganhasse era mais tranquilo a briga lá para a gente ficar tranquilo no G4 mas agora provavelmente vai ser G7, né? não deve ser G8, né? não deve ser é como estava nossa, eu acho muito absurdo G8 G9, na verdade, ia ser, né? se fosse o Bragantino ia ser G9, cara podia ser G9, né? porque agora se o Atlético perder para o Atlético Paranaense o Atlético Mineiro, Diego perder para o Atlético Paranaense a Copa do Brasil vai ser G7 ou G6, né? acho que é G6 mesmo que não tem essa mamada eu sei lá a bagunça que está isso aí que também são os mesmos times disputando tudo, né? provavelmente é G7 porque o Palmeiras e o Flamengo devem ficar entre os 6, né? então aí fica G7 mesmo mas é G8 no máximo agora enfim parabéns no máximo é muito bizarro isso você está em nono você está disputando para entrar na Libertadores cara, é ridículo pensar que tem 32 na Libertadores e 9 do Brasil sendo que a América do Sul é um continente grande para caralho, assim para mim é vergonhoso inclusive para mim cada vez mais eu flerto com a ideia de ter uma Libertadores da América não da América do Sul gostaria que essa fosse a realidade uma competição que unisse com o Meibol e com o Cacá isso, cara para ter 4, 5 vagas para o Brasil e é isso aí, bicho é ou não ou então já que vai ter vaga já que tem vaga para caralho para o Brasil tem muito time competindo também, né? é, então bota 48 times na Libertadores e junta com a Cacá também é isso e aí ia ser uma oportunidade para o americano parar de ficar vendo hóquei, futebol americano isso, de repente eles começam até a gostar de esporte pois é, imagina imagina para, 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 para tudo nesse momento esse Peladranet é oferecido a você por Promobit Promobit veio até nós mais uma vez por que, Vidani? por que que a Promobit? por que que a Promobit foi atrás do Peladranet? o recado é muito simples, gente nessa sexta-feira 26 de novembro é Black Friday sim, é Black Friday e sei bem como é você, assim como eu deve sempre ficar com o pé atrás com as promoções falsas aquela famosa metade do dobro, né? que o pessoal fala que virou costume nesse período aí que entra o Promobit na sua vida e por isso que o Promobit veio aqui com o Peladinha mais uma vez para atingir os nossos ouvintes e garantir que você tenha o melhor local para acompanhar a Black Friday nas suas mãos o Promobit o site agora tem um novo design facilita muito para encontrar as melhores ofertas use inclusive a URL personalizada peladranet.promobit.com.br para acessar e se você acessar via celular vai direto para a loja para baixar o aplicativo inclusive o link está no post também está na descrição do episódio se você estiver ouvindo por algum agregador de podcast tem também o aplicativo do Promobit que facilita ainda mais do que o site para ter na palma da sua mão as notificações tudo mais para você não perder nenhuma oferta nessa Black Friday aí que fica a dica aqui que a Promobit quer trazer para vocês no Peladinha de hoje sabe aquele produto que você esperou o ano todo para comprar aí tem TV geladeira fogão videogame notebook tablet Kindle sabe aquelas coisas mais caras então como o dólar está bem caro parece até quando a gente pensa que fica impossível investir em algo mais pesado mas a Black Friday geralmente é uma boa chance para estar de olho nesses produtos que você precisa e espera o ano inteiro para comprar e o Promobit recebe mais de mil ofertas todos os dias vale lembrar que são pessoas reais que enviam e avaliam todas as ofertas no Promobit você encontra todos os tipos de produtos cara todos mesmo pano de chão desodorante fogão notebook fraldinha tudo todos os tipos todos os tipos de produtos em promoções boas de verdade promoções revisadas promoções avaliadas promoções confirmadas pela equipe do Promobit por toda a comunidade de descontos do Promobit se não tiver uma promoção boa no momento cara não se assusta tá tudo bem adiciona o termo na lista de desejos que o Promobit te avisa assim que surgir uma promoção relacionada lá na plataforma e vale dizer também estamos falando aqui de Black Friday mas você tendo a lista de desejos cara não apareceu na Black Friday mantenha o Promobit em mãos mantenha o aplicativo instalado fica de olho que a gente sabe que essa época de fim de ano tem vários descontos visando o final do ano as festas que a gente tem então mantenha sua lista de desejos sempre atualizada com tudo que você quer e precisa pra sua casa já tem quase 2 milhões de pessoas economizando com o Promobit aproveita você também ouvinte do Peladinha o link tá no post mas vou te lembrar peladranet.promobit.com.br pra você acessar e acompanhar no melhor local a Black Friday 2021 o melhor local é o Promobit enfim gente acabamos de tocar o spot da Promobit o spot dessa maravilhosa empresa que está nos patrocinando e o Promobit oferece pra gente um programa hoje sobre o mercado da bola a gente fez um ano passado também na época de Black Friday a gente comentou aqui sobre as movimentações mercado da bola etc eu quero gravar aqui um assunto desse programa o principal assunto desse programa justamente oferecido pela Black Friday Promobit não se esqueça inclusive de usar o URL do Peladinha me ajuda a te ajudar pelo amor de Deus o URL do Peladinha é peladranet.promobit.com.br Vitinho entra no URL lá se você não tiver conta a Promobit você se cadastra ajuda a gente ajuda a firma aí eu vou entrar não tenho condição financeira de comprar nada eu vou clicar no link então mas você vai ter porque a Black Friday com certeza vai ter uma promoção pra você com certeza a Promobit é tão incrível que tem coisa que eu consigo comprar é verdade então realmente tá barato e olha que você tá vendendo um sofá pra pagar as contas médicas da sua mãe eu tenho essa questão aí é verdade abri uma rachadura na parede do meu quarto aqui mofou minha mochila que eu tinha e você colocou sua mãe ainda dentro de uma roupa de cuca que tem amianto dentro e ela tá um pouco internada ela teve um um pouco internada um pouco um pouco porque não dá pra pagar a internação o tempo todo é porque tá só no corredor tá no corredor do hospital metade dela assim da cintura pra ficar dentro ela tá internada olha essa eu acho que é a melhor publicidade então antes que a Promobit se arrependa de anunciar com a gente vamos procurar e começar o programa de hoje pra falar o seguinte eu listei aqui os top 10 negócios segundo o site Transfer Market que parece um site bom pra consultar negócios mas o Transfer Market que é justamente um site que pega os scouts aí de jogadores do mundo inteiro na verdade e os top negócios dessa temporada aí de 2021 pra 2022 pra gente lembrar aí peguei top 5 e depois eu cito alguns ali até o top 15 eu cito alguns ali em especial o primeiro melhor negócio considerado por eles foi o Jack Grealish que eles pegam o valor de mercado e quantia paga ali fazem uma comparação dos valores e falam pô esse aqui foi o melhor negócio aqui foi pelo menos o negócio mais caro mais lucrativo pra quem recebe no fundo pra quem vendeu em primeiro lugar tá o Jack Grealish que saiu do Aston Villa pro Manchester City por 117 milhões e meio de euros ele tem valor de mercado pelo que tá escrito aqui no site de 65 milhões de euros de valor ou seja ele foi bem acima e o Manchester City pagou uma nota pra garantir que o seu camisa 10 viesse de fato pra mim ainda não rendeu necessário ao invés de jogar hoje na Champions não tava sei nem quem é descobri agora esse rapaz então acho que até agora não achei um bom negócio não já pra dizer inclusive que o Jack Grealish tá devendo ainda pra mim nesse ano do City em segundo lugar tá o Lukaku esse sim ótimo negócio da Inter pro Chelsea tem um valor de mercado de 100 milhões de euros pagaram 115 milhões mas o Lukaku mete gol pra cacete essa é a verdade aí sim é muito foda é muito bom geração belga né galera ah é ele é a única pessoa que eu acho que não é enganação da geração belga acho que o De Bruyne também quebra um galho mas o Lukaku não é enganação não em terceiro tá o Sancho que também tá devendo na minha opinião saiu do Borussia Dortmund pro Manchester United por 85 milhões de euros o valor de mercado dele seria 100 milhões de euros seria um bom negócio do United mas o Sancho meteu o primeiro gol da Champions aí nessa rodada também tá devendo se bem que eu acho que eu culpo o Solskjaer aí que finalmente caiu então o Sancho tem muito a mostrar ainda e é moleque novo né é verdade quarto melhor negócio pra mim seria o primeiro Messi que saiu de graça do Barça pro PSG nossa esse pra mim não sei vocês esse foi meu melhor melhor negócio acho que o PSG acho que é um bom investimento você ter o Messi no seu time de graça de graça talvez seja assim não é não foi igual o Roger Guedes pro Corinthians não foi um avanço tão grande assim é não mas foi bom também e foi o melhor desse negócio aí é que realmente não custou nada né é isso aí que tá é o melhor olha mas você tá brincando mas a diferença do Messi lá do Roger Guedes aqui a diferença do Messi realmente fez mais diferença é isso realmente é 93 a diferença deles 123 é verdade é 93 caralho você fez a conta muito rápido eu sou de exatas enfim quinta quinta melhor negociação aqui foi o Varane que saiu do Real Madrid pro Manchester United esse sim pra mim tem feito a diferença no Manchester United que seria ainda pior sem ele é verdade ele foi vendido por 40 milhões de euros do Real Madrid pro Manchester United o valor de mercado dele seria 70 o Varane é bom zagueiro muito bom zagueiro pra um dos melhores que a gente tem e ele é muito novo também então foi uma bela venda aí do Real Madrid pro Manchester United na verdade é uma bela compra né que comprou abaixo do valor de mercado aí segundo o Transformark seria 70 milhões mas tem outros top negócios aqui que foram citados ali aqui na lista que eu vou só falar o Hakimi indo pro PSG lateral direito jogou bem hoje inclusive o Pomecano zagueiro indo pro Bayern o Griezmann voltando o Atlético de Madrid por empréstimo o Donnarumma indo ao PSG sendo pouco utilizado porque o Navas não deixa ele jogar porque joga bem o Navas também tá foda o Ben White indo pro Arsenal eu confesso que nem sei quem é Ben White conheço o Ben 10 o único Ben o Ben Stiller também conheço Ben Affleck Ben Affleck é verdade o Ben Sola esse é o Ben Sola caralho é bom hein isso que a gente nem citou o Cristiano Ronaldo né que saiu da Juve pro Manchester United por 15 milhões de euros e sem ele o Manchester United estaria eliminado na Champions não existiria o Manchester United pois é esse talvez pra mim ali Messi primeiro e ele segundo e vice-versa talvez ele primeiro ou Messi segundo pelo retorno até agora né é o que eu falei cara a diferença que tá fazendo com certeza é o Cristiano Ronaldo é pra mim acho que o grande negócio dessa janela até agora você fala pô mas o Manchester United não tá bem na Premier League de fato não tá mas na Champions ele tá cara ele conseguiu todos os pontos do Manchester United que foram decisivos pro Manchester se classificar inclusive já falar da Champions daqui a pouco mas vieram dos pés dele cara ele fez 6 gols em 5 jogos até agora marcou em todos os jogos da Champions e tá aí a picha segurou sozinho a carreira do o emprego do o emprego do o que foi até ruim né se for pensar é o que foi horrível então a pior contratação a pior tudo isso tudo isso usando uma porrada de uniforme feio do Manchester United pô eu gosto do primeiro uniforme inteiro vermelho achei ele legal e gosto desse terceiro uniforme azul aí cheio de detalhe parece uniforme de treino parece mas é bonito parece pra caralho nossa enfim o Depay também chegou no Barcelona a gente não citou obviamente que o Barcelona tá em má fase é verdade mas o Depay é uma boa contratação aí chegou bem pro Barcelona também a gente não citou o Depay tá on olha aí gostei demais enfim a gente citou o Cristiano Ronaldo mas o que que caracteriza um bom negócio pra vocês é só o preço que pagou contra o preço de mercado não é isso né no fundo a gente citou o Cristiano Ronaldo no ponto de vista de peça fundamental pro Manchester United na Champions pra mim é o melhor exemplo de excelente negócio 15 milhões de euros pelo Cristiano Ronaldo inclusive eu acho uma pechincha se falar 36 anos 36 anos uma porra é o Cristiano Ronaldo é uma pechincha cara cara mas assim hoje em dia esse negócio de idade é muito complicado hoje em dia tipo é óbvio que a maioria dos atletas tipo com 36 anos o cara não é mais o que ele era e tal mas dá pra dizer isso do Messi do Cristiano Ronaldo não dá pra dizer eu acho que a medicina estragou o ser humano o ser humano vive demais vive demais cara não nossa que vida longa o ser humano tinha que viver uns 3 cachorros entendeu 3 cachorros tem 3 cachorros é dá uns 60 anos ali e acabou que 60 tá maluco 45, 50 já tá ótimo 3 cachorros já vem porque depois cara nossa ó ó o nenê aí no Vasco coitado vai morrer no Vasco enfim bom negócio pro Vasco inclusive o nenê foi um bom negócio apesar de não ter subido foi foda foi foda trouxe de volta eu acho que respondendo essa pergunta antes que a gente desvirtua aqui e comece a falar do Vasco eu acho que um bom negócio pra mim é muito mais o que o cara entrega do que o quanto você paga às vezes você pode fazer uma contratação que parece absurda que paga muito dinheiro e o cara rende é exatamente o cara rende vale a pena o Neymar mas depende da perspectiva porque você pode também vender um cara caro muito caro lucrou e ele não vai jogar nada no clube que chegou aí você fez um bom negócio é verdade e o cara já tá ficando em uma fase no seu clube um exemplo disso por exemplo pro Barcelona em 2008 vendeu o Ronaldinho Gaúcho pro Milan foi um excelente negócio o Barcelona encontrou um time sem o Gaúcho com o Guardiola e etc cara que ele não encontraria com o Gaúcho provavelmente e foi o time do Barça da Triplice Coroa o time que ganhou tudo o Guardiola virou quem é contra esse time também então é absurdo foi um ótimo negócio cara você vendeu o Ronaldinho olha que absurdo pensar nisso em 2008 2009 vender o Ronaldinho seria um bom negócio o melhor do mundo é foi um excelente negócio a gente fala aí do Corinthians que o Vitinho citou brincando do Roger Guedes etc mas cara o Corinthians tinha a perspectiva de um campeonato muito difícil esse ano com o time que tinha com o Luan de melhor jogador sim de jogador mais não melhor desculpa mas de jogador na qual se criava a maior expectativa talvez pra você ver o desespero pois é cara o Luan hoje é a terceira quarta opção do banco quando tá no banco entendeu não tem dessa o Luan mal entra nos jogos o Corinthians ia estar numa situação tipo parecido com a do Grêmio se não fosse o Roger Guedes o Renato Augusto não dá pra saber não dá pra saber mas é certo que a expectativa é porque a gente não esperava que o Grêmio estivesse nessa situação a perspectiva do campeonato do Corinthians era assim não lutar pra não cair mas não brigar por nada pra mim pelo menos era não brigar por nada Corinthians café com leite esse ano e assim a chegada de Roger Guedes Juliano Renato Augusto principalmente na minha opinião e o William cara os quatro assim eu boto principalmente mas o Roger Guedes talvez seja o principalmente de verdade porque o Roger Guedes fez a primeira mudança que foi a essencial o Roger Guedes deu o boost pro Corinthians entrar no caminho e aí entrou a galera Juliano entrou ai bicho gol importante né Maidana gol de 1x0 aí de jogo que tá difícil salvador é o Jô cara fazendo os gols contra o Santos aí o gol do Gabriel também no fim de semana você fica cara o Corinthians tá conseguindo ressuscitar até os caras que não faz gol bicho até o Jô e o Gabriel foda aí tá o Romero em campo na arena vendo o jogo eu já fico com medo cara e tem uma coisa que eu tô percebendo com o Renato Augusto o William o Roger Guedes esses caras que jogaram na Europa jogaram em outros lugares do mundo e tão voltando pro Brasil uma tendência um pouco de mercado que é bom pro futebol brasileiro porque o nível de futebol aqui no Brasil caiu muito mas eu acho que agora o alto nível nosso é melhor do que nos últimos anos também acho os grandes jogadores que estão aqui agora e é muito legal isso tipo por exemplo o Renato Augusto o Tite sempre convoca ele a gente sabe que ele vai pra Copa o Tite vai convocar o Renato Augusto eu falo pra você com a concorrência que ele tá de Fred naquela posição ele tem bola pra ir pra Copa tem bola pra Copa e uma coisa muito positiva antes o Renato Augusto era convocado porque foi pra última Copa por exemplo e a gente não via ele jogando tava na China até quando ele tava no Corinthians beleza mas de fato quando ele foi pra China a gente parou de ver e não viu mais o desenvolvimento dele agora nós estamos vendo ele arrebentar todo o jogo exatamente a gente sabe que ele tem que ser colocado ele tá que tá lá é verdade cara eu sou fã do futebol do Renato Augusto há muito tempo a Jula Cabral vai ficar pistolíssima comigo mas eu achei ele muito bom de bola acho que meio campo como tem pouco no Brasil o cara que sabe que quando precisa correr é o famoso parece que não corre mas corre ele de fato não é nada muito veloz esse é o Sidorff falando sobre o Zidane quando perguntaram se o Ganso era estilo Zidane ele falou não, não, não o Zidane por exemplo era um jogador nesse estilo não mais lento do que o não, não, não parece mas o Zidane é muito dinâmico o tempo todo no controle da bola tem sempre uma aceleração o Ganso para a bola joga para a bola mas eu tô falando a pergunta foi pra específico ele vai poder jogar assim em Europa assim em Europa vai ser complicado essa resposta do Sidorff inclusive é maravilhosa não, não, não os caras falam não, o Zidane também não corria eu falo peraí o Zidane parece que não corre mas corre o Ganso não corre mas é maravilhoso porque o Renato Augusto ele tem esse não tô comparando o Renato Augusto com o Zidane tá gente pelo amor de Deus não vou cometer o erro que fizeram com o Ganso o Renato Augusto é muito melhor do que o Zidane é verdade nunca bateu em ninguém na final de Copa o Renato Augusto tem esse detalhe então aí já perdeu o posto mas enfim esses quatro jogadores do Corinthians são um excelente negócio no fundo foram um excelente negócio e o Corinthians está aí estabelecido no Z4 figurando aí obviamente que tem muito jogo pela frente tem quatro jogos pra se estabelecer de fato e pra ficar garantido na Libertadores ainda mais agora que o Atlético Paranaense inventou de ganhar a Sul-Americana mas cara é um excelente ano pro que se esperava do Corinthians e um excelente negócio e um negócio que deu certo foi o próprio Gabigol no Flamengo cara que também chegou desacreditado e só levou tudo o time do Flamengo montado em 2019 e potencializado pelo Jorge Jesus que era do Abel e aí foi pro Jorge Jesus e foi potencializado demais e aí começou a contratar e contratar e repor muito bem as peças perdeu o Gerson trouxe o Andrés Pereira trouxe o Pedro pra reforçar o ataque pra ter um banco bom pro Gabriel Jesus encontrou o Michael cara que tá jogando uma bola absurda absurda jogava bem no Goiás etc mas esse ano no Flamengo nesse segundo semestre o que tem feito o Michael quando ele tá feio esquece a base do Flamengo finalista na Libertadores de 2019 e a base do Flamengo finalista na Libertadores de 2021 aliás campeão em 2019 o time do Palmeiras mesma coisa desde que ganhou a Copa do Brasil em 2015 foi construindo o time lá com o Dudu e aí trouxe o Everton Gustavo Gomes Zé Rafael Rafael Veiga todo mundo que veio pro Palmeiras até o Daverson que a gente fala aqui que é uma anta e é realmente uma anta mas cara os jogadores do Palmeiras estabelecem um bom time é outro tipo de futebol diferente do do Flamengo não é tão vistoso não é tão legal de assistir mas é um time cara com resultado indiscutível e a base do time é a mesma então os excelentes negócios que fizeram e vão mantendo cara vão mantendo esses times aí de qualquer maneira eu trouxe aqui alguns rumores também pra gente pegar esse meio pro fim do bloco aqui pra falar sobre os rumores do futebol atual a gente citou o Nicão aí no momento do Parabéns que é um jogador excelente ele tá em fim de contrato ele tem pouco mais de um mês de contrato aí ele pode assinar pré-contrato com qualquer time tá sendo sondado por São Paulo Corinthians e Palmeiras e times de fora do Brasil também pra mim cara excelente oportunidade não duvido se ele renovar com o Atlético mas porra pra mim o grande nome do mercado brasileiro é o Nicão queria demais ele do Corinthians imagina Roger Guedes é o Nicão dá na hora dele jogar num time grande também sair do Atlético um pouco enfim existe algum Atlético ao redor do mundo que seja um time grande porque todo Atlético é time pequeno Atlético de Madrid também é meia boca é verdade todos os Atléticos são uma bosta enfim Zidane no Paris Saint Germain e Pochettino no United esse rumor aí tá rolando o Pochettino parece que tá querendo sair do PSG apesar dele tá despistando tá falando que tá feliz em Paris todo mundo tá feliz em Paris tem croissant café baguete baguete todo mundo tá feliz em Paris mas não é isso que ele ia dizer né Pochettino mas parece que o Zidane não quer assumir o PSG nesse momento o que dificultaria o negócio mas tá rolando esse rumo United então é eu também acho mas assim não sei se dá também o Zidane nossa eu acharia incrível mano o Zidane no United pra mim é eu adoraria também viver pela curiosidade mas eu não sei se eu apostaria não mas mesmo o Pochettino também não sei se apostaria fico meio revoltado com esses nove parece que só tem meia dúzia de treinador na Europa e eles ficam rodando o time tinha tava falando isso do Brasil né é é a mesma coisa também né enfim no Brasil vai ser o Lucha o Lucha mas sumiu né o Diniz né vai pro United é bizarro pensar que o Luxemburgo treinou o Real Madrid né cara assim é bizarro hoje isso foi uma aposta do Real Madrid com o Barcelona que eles perderam é bizarro pensando hoje mas em 2005 o Lucha era o creme foi louco mesmo o Lucha era o mel o mel olha aí é só o mel enfim guerreiro tá livre no mercado hein Maidana você quer? não não hein ah quero guerreiro livre no mercado cara não sei se ele tem mercado mais pro Brasil não só se for pra um sei lá pra um Botafogo inclusive que o Botafogo tá correndo o risco de perder o Rafael Navarro pro Palmeiras né o Palmeiras parece estar perto pode vir pro Cruzeiro o guerreiro eu aceito se o Corinthians fosse o Santos ele voltava pois é não duvido nada né trouxe o Jô de volta capaz de trazer o guerreiro também Maidana vamos ficar de olho aí ah que desespero o Aleph Manga que foi destaque do Goiás destaque do Carioca desse ano também subiu pra Série A agora e entra no radar também dos clubes da Série A dos clubes já estabelecidos eu adoro nome de jogador Aleph Manga é esse né um grande nome acho que tem poucos jogadores com esse nome eu gostaria de uma seleção brasileira já falei o Super Clássico das Américas se chamassem só esses jogadores com esses nomes assim um Pikachu um Aleph Manga pra ver esses nomes na camisa da seleção Aleph Manga Flávio Caça Rato né puta que pariu imagina mas tinha que botar Léo Jabá na lateral tinha que botar Caça Rato na camisa não pode botar Flávio enfim o Pablo Mari que era zagueiro do Flamengo estuda deixar o Arsenal voltar pro Flamengo pra formar dupla de zaga com o Rodrigo Caio ou o Davi Luiz ou mesmo trio de zaga quem sabe né enfim esse eu acho um bom nome jogou muito no Flamengo e não faz tanto tempo que saiu você citou um bom negócio é o Davi Luiz também né Davi Luiz é um ótimo negócio pro Flamengo até agora excelente negócio é verdade o Mbappé né tá ficando livre aí vai ser na pré-contrato agora em janeiro provavelmente vai pro Real Madrid de graça se tudo se mantiver como tava até agosto agora né imagino que ele vá sair mesmo né cara não sei se ele vai querer final cara Mbappé e Vinícius Júnior no contra-ataque você nem corta nem volta pra marcar pelo amor de Deus só que a diferença é que o Mbappé é o Vinícius Júnior que sabe chutar no gol né aí então aí o Vinícius Júnior vai ter alguém pra tocar porque agora o que que tá acontecendo o Vinícius Júnior não sabe chutar ele é rápido aí ele chega lá na frente e não tem ninguém aí ele tem que chutar só tem o Benzema que ele tem que chutar junto com ele né ele tem que ter o Benzema que não voltou né ficou lá dormindo dentro da área agora ele vai correr e vai ter o Mbappé do lado correndo junto nossa vai fazer curto demais isso aí pois é eu acho absurdo mesmo só fico triste porque o Mbappé já tá jogando meio deslocado né mas ele pode ir pra direita pra jogar ele num lado o Vinícius no outro e o Benzema no meio acho que fica um puto ataque mesmo cara e ficar trocando lado toda hora que loucura que vai ser muita loucura enfim o Pedro na reserva do Flamengo também é um nome que sempre aparece em rumor né apareceu no Corinthians agora em rumor em novembro que nem vou falar com o Maidano que eu tenho certeza que a resposta dele seria vem pelo amor de Deus porque pra mim é o grande nome de jovem assim de ataque no Brasil é o Pedro mesmo o cara de tamanco lá o cara de queijo de gaveta do caralho mas ele é maravilhoso como atacante e pra mim cara é um superdício tá que valeria levar ele pra Copa você tem de reserva na reserva do Flamengo se bem que na reserva do Flamengo dá pra levar ele de reserva se for pra não botar ele ele fica legal no banco ele já provou que consegue ficar no banco sem causar muito ele queria ter ido pra Olimpíada o Flamengo não deixou é foda porque cara o Pedro pra mim na reserva do Flamengo é um desperdício imagina ele de titular no Atlético Mineiro por exemplo jogando junto era igual o Walter no banco do Corinthians era igual o Walter no banco do Corinthians tem que botar esses caras pra jogar até pra valorizar não adianta você ter um atleta que é bom no seu banco e que não tá fazendo nada bicho cara o Pedro no ataque titular do Palmeiras por exemplo pô velho cai bem demais pelo amor de Deus nossa e o Pedro em qualquer lugar né mano é pra mim ele só perde pro Gabigol real nos atacantes do Brasil ele só perde pro Gabigol qualquer time que ele cair ele encaixa como uma luva o cara é muito bom o azar é que ele tava ele tava no Flamengo numa fase em que o Gabigol tá brilhando e eles são exatamente o mesmo estilo de jogo né é pois é enfim Tolisso Gnabry cotados pra sair do Bayern e parar no Liverpool olha aí rumor também rolando Mount meio campista que foi estrela do Chelsea na conquista da Champions League podendo ir pro Bayern também tem o Newcastle eu gosto também bom hein bom hein o Newcastle também que agora ficou multimilionário né que teve o aporte aí a compra do Newcastle pode causar muitas movimentações o Witzel do Borussia Dortmund o Mings do Aston Villa o Sterling do City o Wings do Tottenham tem vários caras sendo cogitados aí nesse novo Newcastle que vai movimentar o mercado com certeza a gente não sabe como ainda e o Bayern que tem interesse no Pedro jogador do Barcelona que acabou de ganhar o Golden Boy né acabou de ganhar o título de melhor jogador de até 21 anos sub-21 aí o título não o prêmio não o título isso esses são os rumores que eu trouxe aí tem bastante coisa pra rolar pra movimentar no mercado agora na janela de de inverno deles né da Europa bom terminamos o papo naquele assunto maravilhoso trazendo você por Promobit esse assunto gostoso demais e curta Black Friday na Promobit não perca você o grande negócio e faça você também grandes negócios como a gente viu os times fazendo nesse bloco aqui vai lá sexta-feira 26 de novembro Black Friday peladananet.promobit.com.br Maidano e Vitinho bloco gostoso demais bloco tranquilo não vai ter rapidinhas hoje porque teremos quase todos os grupos resolveu já essa é a verdade o Manchester City bateu o PSG por 2x1 no grupo A de virada Gabriel Jesus dá valores finais ao jogo que teve gol de Mbappé numa bela jogada do trio MNM empate do Sterling numa jogada que envolveu uma furada do Gabriel Jesus mas ele fez o segundo gol um belo gol que jogada do Bernardo Silva que fingiu que ia mandar uma bomba só rolou do lado e o Gabriel Jesus completou e quando estava 2x1 também fingiu que ia mandar uma bomba e também só pois é pois é só cutucou mas queria dizer duas coisas quando estava 2x1 tuitei uma coisa que é verdade somente um homem poderia empatar o jogo para o PSG estava no banco de reservas Sérgio Ramos só ele poderia empatar mas de qualquer maneira eu tenho uma teoria que eu mandei para o Maidana no zap Vitinho quero mandar para você aqui eu vou tocar o áudio que eu mandei para o Maidana no zap para você ouvir olha eu estou vendo aqui o site PSG e cada vez mais construo uma teoria na minha cabeça o time não pode ter muito craque o time não pode ter muito cara bom porque os cara bons ficam acomodados o Neymar se ele olha para o lado dele e vê o Zelov ele fala porra eu preciso driblar todo mundo não dá para tocar para o Zelov mas ele olha para o lado dele e vê o Messi e o Mbappé ele não quer partir para driblar todo mundo entendeu e ele consegue mas ele não quer ele acha deixa o que o Messi faz aí o Messi fala deixa o que o Mbappé faz o Neymar faz aí ninguém faz nada o time tem que ser um cara muito bom e o resto tudo muito bosta esse é um time bom esse é um time genial Vitinho da Comédia suas constatações eu concordo eu acho que você precisa ter alguém para decidir as coisas o Manchester United porque está bem porque tem um cara lá você sabe que tem que dar a bola nele e pronto agora quando você pode dar a bola em todo mundo que todo mundo consegue fazer alguma coisa é isso aí que você falou fica toquinho para um lado o jogo inteiro chato demais pelo amor de Deus roubaram o meu pau o negócio que acontece com o Messi o Mbappé e o Neymar cara a jogada do gol do Mbappé foi uma puta jogada o Neymar fazendo corta a luz a bola para o Messi vai para lá vai para cá o City não viu a cor da bola só que foi uma jogada uma o jogo inteiro cara foi um lixo esse jogo inclusive para mim melhor em campo foi Gabriel Jesus o PSG jogou como se fosse um time pequeno enfrentando um gigante e foi mesmo realmente isso mas cara covarde covarde demais foi aquela estratégia de jogar por uma bola pois é é triste covarde mano o foda é mano você tem Mbappé Neymar e Messi e a bola não saiu do campo de defesa pois é o Marquinhos jogou bem mesmo assim tomou os dois gols porque não teve como evitar mesmo o Navas também jogou bem era 10 no campo de ataque cara que porra é essa é estranho como é que ainda não funcionou o tanto que era para funcionar esse time cara eu culpo eles não são um time ruim mas puta merda eu culpo o treinador 100% treinador para mim ele não consegue armar esse time ainda bota o Di Maria perdidaço na direita não faz nada direito o Di Maria quando ele entra nesse time enfim no outro jogo do grupo clube bruxo e 0 RB Leipzig 5 fora de caso Leipzig meteu 5 a 0 e acabou o jogo porque o PSG na última rodada recebe o clube burger o RB Leipzig recebe o Master City não vale de nada porque o City é líder e será líder tem 12 PSG é vice e será vice tem 8 clube burger e RB Leipzig tem 4 não chegam nos de cima vão brigar por vaga na Liga Europa mas os dois vão pegar os bichos papão ou seja na teoria confronto direto do RB Leipzig que deve ir para a Liga Europa pela goleada na Bélgica fora de caso Leipzig meteu 5 a 0 no clube burger é isso aí enfim grupo B Atlético de Madrid 0 Milan 1 gol do brasileiro Junior Messias deixa o Milan vivo na competição Liverpool 2 a 0 Porto gols de Thiago Alcântara e golaço do Salah segue 100% o Liverpool com 15 pontos em primeiro do grupo Porto é o segundo com 5 Milan e Atlético de Madrid tem 4 cada e a situação do grupo fica o seguinte confronto direto é do Milan contra o Atlético de Madrid então o Milan precisa vencer o Liverpool porque o Milan recebe o Liverpool em casa e torcer por um empate entre Porto e Atlético de Madrid qualquer outro resultado o Milan está fora da Champions mas agora que todo mundo precisa ganhar agora todo mundo precisa ganhar o Porto precisa ganhar o Atlético de Madrid precisa ganhar e o Milan precisa ganhar acho que está aberto para o Milan acho muito difícil mas o Liverpool porque pega o Liverpool muito difícil ganhar do Liverpool mas é engraçado né que eu acho que no final vai o último do grupo que vai passar cara aí que está Maidana o Atlético de Madrid eu também acho que deve ganhar do Porto eu também acho eu imagino que seja isso a lógica para mim é isso apesar do Porto cara fazer um campeonato muito bom está fazendo é que assim o Liverpool atropelou o grupo é muito bom é muito forte é que o Liverpool atropelou o grupo cara não tem jeito entendeu o Liverpool atropelou o grupo então são 6 pontos a menos para todos os times até agora menos para o Milt aí você fala os times só podem chegar a 12 o Porto fez 5 de 12 está beleza não é um resultado tão ruim assim 50% dos pontos levaria o cara a 9 pontos 8 pontos que é um resultado bom para se classificar o PSG classificou com 8 então acho que o Porto está fazendo uma boa competição agora é só segurar o Atlético de Madrid mas vai ter que jogar para ganhar por conta do Milan porque se empatar o Milan pode ganhar do Liverpool e aí fodeu ele não ganha né acho que não mas vai arriscar duvido que o Porto arrisque então vai ser jogo aberto vai ser legal de acompanhar pelo menos que grupo aí grupo C ninguém se importava com esse grupo porque o Ajax já era líder então o Ajax saiu perdendo para o Besiktas de 1 a 0 e aí o Ajax virou com 2 o artilheiro Haller que entrou no segundo tempo saiu do banco para resolver e aí chegou a 9 gols dessa Champions em 5 jogos ele fez os 2 do Ajax de virada 2 a 1 contra o Besiktas lá na Turquia Haller metendo gol para um cacete artilheiro da Champions junto com o Lewandowski pode entrar na listinha de melhor do mundo já tá quase e o Sporting que eliminou o Borussia Dortmund também já resolveu o grupo porque o Sporting venceu por mais de 2 gols de diferença o Borussia Dortmund e conseguiu ali chegar fazendo 3 a 1 mandando o Borussia para a Europa League esse grupo já está resolvido o Ajax é 100% tem 15 pontos o Sporting tem 9 o Borussia tem 6 mas por conta do confronto direto que é o primeiro critério de desempate não chega mais no Sporting o Besiktas tem 0 e deve terminar o grupo com 0 também grupo resolvido que é um mérito também você conseguir não fazer nenhum ponto é um mérito é verdade não é por acaso é trabalho na TLC ele seria classificado o ganharia pelo menos um liquidificador grupo D Inter de Milão 2 Chacotet Donetsk 0 com 2 de Dzeko e aí o xerifão recebeu o Real Madrid uma pena hein fim do sonho o sonho acabou xerifão 0 Real Madrid 3 Alaba, Kroos, Benzema classificam tanto o Real quanto a Inter no caso Real Madrid é o primeiro com 12 pontos a Inter é o segundo com 10 xerif eliminado tem 6 já está na Liga Europa e o Shakhtar Lanterna tem 1 ponto na última rodada o Real recebe a Inter e o Shakhtar recebe o xerif que já está na Europa Liga então tanto faz o que aconteceu com o Shakhtar hein mano cara não sei dizer tinha um tempo em que era cotado assim para disputar realmente as fases mais avançadas de Liga dos Campeões e caindo para um grupo que tem xerif saiu o Tyson né perdeu o Tyson perdeu tudo é isso né a grande estrela financiamento coletivo estamos no Padrinho no PicPay e no Patreon você pode colaborar com a gente com a partir de 1 real link no post tanto para o Padrinho quanto para o PicPay e quanto para o Patreon se você for de fora do Brasil estamos com metas coletivas recompensas individuais este é o último programa de novembro ou seja semana que vem prestação de contas para a gente fazer o Peladinha com arrecadação saber quais são as metas que a gente bateu saber o que a gente vai produzir em dezembro ainda está para sair esse mês mais um gameplay que já está editado inclusive só precisa renderizar e postar deve sair entre sexta-feira sábado, domingo ou segunda e a partir de 1 real você pode colaborar com a gente no financiamento coletivo não estou preocupado apenas com o valor total arrecadado mas sim com o total de pessoas que contribuem então contribua com o que couber no seu orçamento a partir de 1 real o link está no post e no seu aplicativo de podcast na descrição desse episódio tanto para o Padrinho quanto para o PicPay quanto para o Patreon grupo E os jogos de terça-feira abrem aí Dinamo de Kev 1 Bar de Munique 2 golaço de bicicleta do Leva corta a luz do Miller gol do Coman o Lewandowski também tem 9 gols e o artilheiro da Champions junto do Haller e aí o Bar de Munique 100% também com 15 pontos no outro jogo do grupo tudo aberto ainda que o Barcelona recebeu o Benfica 0x0 teve bastante coisa bacana nesse jogo gol anulado do Otamendi qualquer desgraça para ele é pouco então muito feliz pelo gol anulado do Otamendi achei que alguém ia comentar eu fico feliz também eu gostaria de bater no Otamendi eu espero um gol contra na última rodada e uma lesão uma lesão isso uma lesão daquelas que encerra a carreira isso no gol contra ele vai fazer um gol contra e quebrar a coluna exato ele já tem dinheiro suficiente para ficar tranquilo na vida não desejo nada de mal para ele enquanto pessoa e sim como jogador quero que ele se foda gol perdido do Seferovic do Benfica no último lance do jogo vocês viram isso aí? não vi driblou o Tersteg passou por cima dele e perdeu chutou com o gol vazio para fora ele tentou dar uma cavadinha sem querer deu um chapéu no Tersteg e errou o gol com o gol aberto não e assim o Jorge Jesus deu entrevista e falou nunca vi um cara perder um gol desse nunca vi maravilhoso cara é absurdo porque ele podia ter entrado para dentro do gol com a bola e tudo ele não precisava ter chutado ele não precisava ter quisesse mano mas olha como está esse grupo o Bayern de Munique classificado tem 15 pontos 100% recebe na próxima rodada o Barcelona segundo colocado com 7 se o Barça perder para o Bayern o Benfica precisa só bater o Dinamo de Kev em Portugal que o Benfica está em terceiro com 5 pontos para classificar que o Benfica se o Barça empatar ou perder para o Bayern o Benfica tem o critério de desempate do confronto direto então ganhando do Dinamo de Kev que é o quarto do grupo hoje com 1 ponto o Benfica pode se classificar eu acho que Barcelona nessa Champions um abraço é isso tchau caralho hein abraço cara mas é até melhor ir embora agora é vai para Ligoró quem sabe não ganha quem sabe não ganha Ligoró é o que o Barça vai fazer se passar também acho é igual o Bragantino que fez bem em ir para a Sul-Americana e perdeu a final é isso enfim grupo F vira Real 0 Manchester United 2 de novo ele no final do jogo 33 do segundo tempo Cristiano Ronaldo salvando a pele dos treinadores do Manchester United garantindo a vitória o santinho do Cristiano Ronaldo nunca foi tão real né cara teve que rezar para ele a narração do André Reni na hora do gol ele fala 10 segundos antes falando já está na hora do torcedor torcer para o santo Cristiano Ronaldo ou não e aí sai o gol do Cristiano Ronaldo que foi inclusive metade do gol para o Fred que fez pressão ali e sobrou a bola para o pé do Cristiano Ronaldo praticamente cara a cara com o goleiro praticamente não 100% cara a cara 6 gols uniforme da Inter de Milão do Manchester United eu acho bonito demais pensei em comprar inclusive 6 gols em 5 jogos para o Cristiano Ronaldo aos 36 anos está acabado né gente tem que parar tem que aposentar não fim da carreira né depois dessa liga dos campeões tem que aposentar né teve golaço do Sancho aos 44 do segundo tempo vale lembrar que o Soscar foi demitido no fim de semana depois da derrota para o Watford por 4x1 e o Carrick ex-volante do Manchester que treinou o time na Champions aí a gente falou um pouco aí no bloco de transferências no bloco da Promobit mas de fato Monster United precisa urgente e o treinador né cara o outro jogo do grupo foi Young Boys 3 Atalanta 3 cara e o Rogério Ceni no Master o Diniz estou falando o Diniz com esses jogadores aí vai fazer chover é Monster United líder do grupo tem 10 pontos já se classificou em primeiro lugar confronto direto com o Villarreal com o segundo com 7 pontos o Atalanta tem 6 em terceiro jogará em casa contra o Villarreal precisando vencer para se classificar Young Boys está eliminado com 4 pontos já mas ainda pode ganhar a vaga na Liga Europa caso o Villarreal vença o Atalanta Young Boys vença o Monster United de novo acho meio surreal mas tudo bem Grupo G Sevilla 2 Wolfsburg 0 e Lille 1 RB Salzburg 0 grupo muito equilibrado esse grupo segue equilibrado e não para de ficar a classificação é a seguinte Lille o Lille é o primeiro o Lille é o primeiro com 8 pontos e visita o Wolfsburg o último do grupo com 5 mas o Wolfsburg se classifica com vitória simples por conta do confronto direto pois é então o Wolfsburg pode virar líder do grupo o RB Salzburg é segundo com 7 recebe o Sevilla que é o terceiro com 6 e também vão duelar por uma vaga o Sevilla também só precisa de uma vitória simples para se classificar então se os dois lanternas do grupo hoje terceiro e quarto vencerem os jogos na próxima rodada os dois vão classificar tudo pode acontecer um empate basta para Lille e RB Salzburg para se classificarem provavelmente vai ser aquele jogo horroroso de comadre do caramba desse grupo aí imagina o Nenê no Lille no grupo H para fechar no grupo H eu acho que já teve essa piada inclusive com certeza você mesmo fez ah mas eu eu só vivo de bordões só no mel aí o grupo H tem Chelsea 4 Juventus 0 grande atuação no Stanford Bridge com gols de Werner James Hudson-Odoi e Tchalobá e o Malmo empatou com o Zenit por 1x1 a Chelsea e o Juve já estavam classificados mas o Chelsea agora tem a vantagem de ser primeiro do grupo pelo confronto direto os dois tem 12 pontos o Zenit está em 4 pontos em terceiro o Malmo 1 ponto em quarto na última rodada do grupo a Juve recebe o Malmo e o Zenit recebe o Chelsea olha para mim Chelsea tem tudo para bater o Zenit e confirmar até porque o Zenit e o Malmo já estão garantidos até na Liga Europa o Zenit e o Malmo não tem mais nada a fazer e acho que o Chelsea deve bater o Zenit no último jogo mas sei lá ainda acho que a Juve pode classificar em primeiro se o Chelsea tropeçar contra o Zenit vamos ver mas os dois estão classificados então meio que foda-se também nesse grupo já foi já essa é a rodada da Champions que daqui duas semanas tem mais uma rodada e a gente volta aqui para comentar antes de mais nada The Magic Box loja de canecas tem link no post com as canequinhas do Pelada na Net para você curtir comprar aproveita Black Friday também compra as canecas da The Magic Box vai 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 galera chegamos aqui para mais um goleão campeão meu povo uou gente beleza 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 tem esse bloco é verdade na semana passada Viquim da Comédia e Bernardo fizeram dois pontos cada um olha aí G4 o Maidana fez quatro pontos e o Vidani fez cinco pontos tô chegando hein chegando hein Bernardo fica tranquila aí que tua hora vai chegar sua desgraçada fica tranquila eu tô bom absurdo siga o Lidia com alegria porque o Vidani é fraco demais tá comendo poeira tô comendo nada na rodada atual então vamos parar não pera aí o ranking atual tem a Bernardo primeira com 65 o Vidani o segundo com 63 Maidana é o terceiro com 46 de quinta Comédia é o quarto com 30 Bigode é o quinto com 23 Bruno Guter é o sexto empatado com Tiesael com 9 de dia o oitavo com 4 Guilherme Freitas é o nono com 3 Doug Lira é o décimo com 2 e o Pedro é o décimo primeiro com 1 cara o Gui em um programa passou o Doug né é o Doug e o Pedro mas foi tranquilo os dois tem a mesma competência no futebol é verdade se bem que o Gui me mandou mensagem no fim de semana tava vendo Santos e Corinthians ele tá começando a gostar de futebol eu tô avisando hein que isso vai desenhar os jogadores furry é não duvido não só os mascotes do time ele fica vendo os mascotes enfim a rodada atual então vamos começar com Bahia e Grêmio na sexta-feira 26 de novembro na Arena Fonte Nova às 7 da noite vai Bernarda meu Bahia vai praticamente rebaixar o Grêmio com a vitória por 1 a 0 boa vai Maidane também acho que vai ser 1 a 0 hein igual do K9 boa vai Vitinho 1 a 0 também hein vai Vitinho 2 a 1 Grêmio hein louco confia mas será que a gente vai a Zika vai funcionar até pro Grêmio por isso que eu tô torcendo pra ele vamos respeitar obrigado se a Zika pegar eu ganho o ponto no bolão se a Zika não pegar o Brasil fica feliz exato Brasil feliz de novo o segundo jogo é Parmeiro e Flamengo final da Libertadores caraca final da Libertadores sábado 27 de novembro no centenário 5 da tarde vai Vitinho cara jogão hein 4 a 0 meu Mengão não tem Deus que tire essa Libertadores do Mengão vai Vitinho jogo difícil pro Flamengo um time que vem confuso aí né então acho que 6 a 0 o Flamengo dá pra fazer vai Maidane com muita dor no coração 2 a 1 pro Palmares caralho como assim é não pode Flamengo ganhar de novo Vitor que porra é não mas aí o Palmeiras vai ter outra chance de ter um Mundial não tem vamos lá claro que não né não existe isso hoje tô a 100% com Maidana 2 a 1 pro meu verdão aos 48 do segundo tempo de virada como Gabigol fez em 2019 Breno Lopes fará em 2021 pela segunda vez imagina se filha da puta faz de novo a vitória do Parneira seria maravilhoso seria legal eu gosto caralho mas a Bernal é premonição ela veio com ela veio você prepara é precoque brasileiro o terceiro jogo é Atlético Mineiro contra Fluminense domingo pelo Brasileirão 28 de novembro no Mineirão quase a tarde vai lá Viquinho era 0 a 0 vamos torcer porque alguma coisa acontecer e o Atlético não ser campeão não dá mais não é possível se perder esse ano tem que sair no Sokuku alguém tem que sair no Sokuku não é possível não tem como vai Viquinho cara 1 a 0 Galol e acho que o título já fica em casa vai Viquinho 3 a 0 Galol a única coisa que tiraria esse título aí do Galol é descobrir lá na frente que todos os jogadores estavam irregulares durante o campeonato de 15 pontos o Hugo tava muito nervoso ele passou no limite vamos Bernal 2 a 0 pro meu Galol futuro campeão brasileiro e da Copa do Brasil o quarto e último jogo é Internacional e Santos no domingo dia 28 de novembro no beira Rio 7 da noite vai lá Bernarda meu Inter vem com força pra deixar o Santos em Maus Lençóis vencendo por 2 a 0 Maus Lençóis vai Vigani é... puta 2 a 1 vai Maidani nossa Internacional e Santos o que eu tenho a ver 0 a 0 vai lá Viquinho tamo aí Maidani 0 a 0 não me importa tamo aí chegamos então o fim do bolão de hoje um beijo um queijo até mais pessoal obrigado valeu pro Bumbi valeu pro Bumbi que bonitinho testou seu manda um beijinho manda um beijinho de novo manda um beijinho de novo olha aí chegamos Vitinho da Comédia pra aquele bloco gostoso nem mais que bloco é esse Vitinho? é o bloco das cartinhas cartinhas bonitinhas da batatinha que hoje em especial não leremos nem cartinhas eita nem comentroxos por quê? porque esse é um programa temático da Promobit vamos a esse tempo pra te lembrar de entrar em peladanet.promobit.com.br e se ajudar enquanto também nos ajuda aproveitando as promoções da Black Friday cadastradas na Promobit lembrando você querido Maidani você sabia que a Promobit além de ser o melhor lugar pra acompanhar a Black Friday tá com um novo design de site tá maravilhoso facilita pra você encontrar as melhores ofertas tem aplicativo móvel inclusive se você acessar o link aí eu já falei lá no spot mas vale lembrar acesse o link do Peladinha que tá no seu agregador de podcast aí acesse o link do Promobit feito exclusivamente pelo Peladinha pelo celular que já cai direto na loja pra você baixar o aplicativo facilita mesmo você bota as coisas que você quer na lista de desconto aí o que você tá precisando Maidani na Black Friday que você vai ficar atrás aí ah malandro vamos ver se eu encontro algum vidro game aí na promoção mas eu vou ter que vender minha TV pra comprar o videogame pode ser mas tudo bem mas você pode comprar nossa eu achei umas bermudas de 20 reais que coisa maravilhosa que isso serve pois é Vitinho é isso mesmo cara você vai encontrar com certeza eu encontrei desodorante outro dia eu lá comprei pack de desodorante eu fui gravar o vídeo que tá nas redes sociais do Peladinha nessa altura do campeonato que você tá ouvindo já deve estar lá nas redes sociais do Peladinha nas minhas inclusive e eu realmente comprei desodorante porque eu tava precisando repor aqui o estoque aí encontrei promoção aí na Promobit de desodorante tem de tudo cara produto de todos os tipos na Promobit então vai lá acessa lembrando você peladranet.promobit.com.br e cara fica esperto nessa Black Friday que realmente cara com o dólar no preço que tá e com as coisas no preço que elas estão precisa de um mutirão de promoção aí pra você comprar os trem pra sua casa então fica esperto aí saiu também Pauta Livre patrocinado pela Promobit pra te dar dicas e ideias de coisas que você precisa comprar e tá negando o tema do Pauta Livre é literalmente esse é cara você fala que você não tem nada pra comprar mas e essa roupa de cama véia aí Deus tá vendo essa toalha véia esmilinguindo Deus tá vendo farelando é as panelas véia não faz comida boa não você tá comendo teflon com arroz que eu tô ligado já tem quase 2 milhões de pessoas economizando com o Promobit aproveite você também tem link aí no post pro Promobit com o link especial do Peladinha quero definir uma hashtag no programa de hoje alguém tem alguma sugestão? hashtag só no mel olha aí vamos emplacar vamos fazer funcionar esse bordão hashtag só no mel e lá pergunta na semana quero que você entre no assunto Promobit e fale duas coisas primeiro que que você vai atrás na Black Friday da Promobit e você quer comprar fala aí coloca nos comentários o que que você vai comprar e segundo ponto é com o tema do Peladinha bons negócios do futebol lembra nós aí vamos alimentar esses comentrouxas aí comentar no post desse programa que programa que vem leremos as cartinhas que estão atrasadas e os comentrouxas tanto do programa passado 530 quanto desse programa 531 a gente lê tudo pra ninguém ficar não lido pra todo mundo ficar bem beleza? combinado? então é isso aí gente chegamos ao fim do programa de hoje muito obrigado a Promobit por acreditar na gente mais um ano no ano passado tivemos juntos pela segunda vez teve lá o programa 300 e pouco também tivemos anúncio com o Promobit e agora mais uma vez o Promobit acreditando no Pelada na Net então muito obrigado a todos vocês que vão lá e reforçam o Promobit mostrando o nosso engajamento mostrando a nossa força então por favor entrem aí e realmente aproveitem a Black Friday com o Promobit um beijo um queijo quem com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na Net tchau tchau pessoal valeu obrigado nossos colaboradores chegamos testostirinhas para aquele bloco gostoso demais que bloco é esse testostra? é hora de mandar abraço para todos os queridos colaboradores que colaboraram com 10 reais no mês passado no caso outubro de 2021 seja no Padrim no PicPay ou no Patreon com 10 reais ou mais é isso aí testostirinha vamos dar essa recompensa a todos esses ouvintes colaboradores que nos ajudam a transformar o Pelada na Net num programa cada vez melhor abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Aderson Vasconcelos Adriano Nazário Alberto Nemoto Yamaguchi Alcides Vasconcelos Aline Aparecida Matias Anderson Tadeu de Oliveira André Almeida André Schlemper André Stable Arthur Azevedo Augusto Azevedo Brasil Vermelho Bruno Malta Bruno Gunter Frick Bruno Kelton Caio Augusto Hertal Caio Mandolese Carlos Gabriel Almeida Azeredo Charles Souza Lima Miller Concilio Silva Dani Peniche Daniel Garcia de Andrade Danilo Rodrigues de Pádua Ed Carlos Santana Eder Rosa Sato Eduardo Coutinho Eduardo Perfeito Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos Everton Surerus Evilásio Júnior Fábio Fabrício L Freitas Filipe Ertemio Showtem Fernando Coste Neves Flávio Vieira Sonalho Gabriel Araújo Gabriel Cano Gabriel Conte Gabriel Santos Guilherme Macedo Guilherme Maioli Gustavo Líbel Gustavo Mota Igor de Faria Isaac Carvalho Jean Garcia João Vítor Santos Barosa Júlio Henrique Vitória Hungueiro Carina Lopes Cássio Pereira Schaider Leonardo Azeredo Leonardo Fávio Bocardi Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Marcelo Cabral Marcelo Marques Marcos da Futuro Importados Matheus Berlande Matheus Mileski Maurício Henrique Esportiúncula Mendel São Tavares Natália Cuxarlon Nicolas Vacuarcel da Silva Paulo Barquinha Pedro Augusto Tonini Martinelli Pedro Bonifácio Pedro Láudia Pedro Parreira Arantes Podcast por Peta Redonda Rafael Azevedo Rafael Batiz de Moraes Rafael Bubinique Regional Antônio Pinto Renan Carvalho Ricardo Domingos de Oliveira Sidney Francisco Inocencio Júnior Talita de Almeida Rodrigues Tiago Oliveira Martins Costa Luz Tony Firmino Valdemar Moreira Vitor Sandrin Bilhato Vinícius Dourado Vinícius Duarte Vinícius Montesano dos Santos Vinícius R Ferreira Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Gavêr Vitor Mota Vigueirelli Vanilon Rodrigues da Silva William Rogério da Silva William Cleiton Ribeiro Almeida Adriano Ferreira Leonardo Lacimanete Bruno Monteiro Leandro Borges Bruno Macedo Adalto Barros Bruno Henrique Domingues Diego Arvin Guilherme Clemente Elidio Júnior Portuga Leandro Lopes Lucas Penetra Pedro Paulo Simão Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rodrigo Anderson Viana Souza Tiago Gliçói Lopes Marco Antônio Rodrigues Júnior do Marcão Leno Estrela Natan Branco Rafael Ramalho da Silva Tiago Goncales Hélio Maciel de Paiva Neto Vinícius Cunha da Silveira e Gabriel Garcia Chaves Sim Testosterinha Muito obrigado a todos vocês queridos ouvintes colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado outubro de 2021 eu fico muito feliz e agraciado por ter a presença de vocês do meu lado acreditando que o programa pode ser cada vez melhor beijo um queijo muito obrigado fiquem com Deus que Deus abençoe as famílias e vocês todos aqui que estão colaborando com a gente muito obrigado pra se divertir pra você brincar vem aqui vamos adorar o Testosterinha show ô bicho galera mas o Testosterinha show Brasil uau e aí beleza chupimpa chupimpa tranquilidade tranquilidade é muita alegria é bicho é isso aí é isso aí a ordem do programa de hoje a ordem do programa de hoje é o primeiro eu jogar é o 20 da comédia tamo aí eu já ia embora rápido o segundo é o o terceiro é o eu tô sendo claramente roubado antes de começar que isso por que caralho ah fui alterado aí fui tirado da fila da hora eu te beneficiou caralho você foi pro final é melhor ser o último eu que tive uma dislexia aqui não consegui ver não sei o último nada o povo fala o que eu penso é me fudir mas a estrutura do nome Vidani e Maidana é bem parecida é parecido faz sentido a confusão no cérebro da criança enfim vamos definir aqui a primeira categoria do programa de hoje rodando a rolita eu quero o nome de um personagem do cavaleiro de zodíaco sem a letra A no nome caralho eu só minha amiga foi um pouco complicado eu não tenho recordação nenhuma de nada tem alguém que chama Fênix não tem Fênix mas tem Iki né Iki tem boa olha aí vai Maidane a gente esquece que o Vitinho tem 17 anos mas já deu eu sei que pô é boa tinha 3 de bronze o Vitinho não lembra nem do Shinjo nem do Shun nem do Iki exato o mestre doco nossa eu nunca vi eu não tenho como lembrar do melhor que eu não conheço Kiki é vamos olhar para a próxima categoria rodando a rolita em Viquim cara o nome do cavaleiro de ouro a maioria tem tem A né mano caralho é foda eu quero marcas de perfume sem a letra E cara o Afrodite o nome dele é Afrodite né tipo o nome tá no RG dele é Afrodite Afrodite de peixes é verdade é o sobrenome de peixes vai a Vignagui perfume sem a letra E sem a letra E isso eu vou com o Azarro que? eu nem conheço isso Azarro procura aí Azarro A-Z-Z-A-R-O não acredito Azarro ô louco puta perfumezinho bom hein vamos lá 150 reais um perfume sem a letra E isso isso é isso Tati Tati eu vou com o meu perfume favorito que é o Kouros ô louco cara eu não te senti esse perfume nunca ouvi falar respeito eu sou um rapaz perfumado é muito cheiroso queria dizer que o Maidânio falou perfume Tati aí me deu gatilho esse nome tá me perturbando entendi vou mudar a categoria vai lá Maidânio então vou com o que eu gosto muito também não sei se é o meu favorito que é o Arbo gostei olha aí mais uma olhada vai vir ali eu vou com o Quasar tá esse já é mais conhecido é esse participou do BBB mais uma vai Maidânio caiaque olha aí era esse que eu queria que falasse que também é um palíndromo viu é verdade é verdade boa vai rodada mais uma rodada vai Maidânio olha eu quero falar o nome aqui então a Jequiti tem um perfume chamado Carlinhos Maia Caralho que coisa incrível isso eu vou aceitar só pela curiosidade qual o cheiro desse perfume vai Maidânio agora sim eu vou falar o meu perfume favorito que é o pau do peire errou eu ganhei com o Carlinhos Maia cara eu tinha que deixar essa vitória acontecer incrível cara eu pensei no perfume do Portioli que chama Portioli mas eu acho que é Portioli Blue aí eu falei puta não vai valer eu não sei porque eu sei os nomes dos perfumes tem o perfume do Lô Santana também que tem colônia feminina eu acho isso maravilhoso meu Deus do céu a colônia do Carlinhos Maia que isso tô falando tô falando é o Carlinhos maluco então parabéns parabéns pelo conhecimento que eu pôto na minha cabeça em vez de colocar coisas do trabalho toda vez por isso eu pôto pra minha cabeça com coisas como o perfume do Carlinhos Maia do Portioli Blue e o Rodrigo Faro também tem o desodorante dele então isso aí chegamos ao fim do programa de hoje um beijo um beijo tchau tchau pessoal obrigado valeu valeu ProvoBeat obrigado ProvoBeat valeu pra acreditar em nós tranquilidade e alegria Black Friday peladonanet.promobit.com.br não esquece a música tá subindo e os preços estão caindo Peladão Peladão na Net Herbert Tibiano Peladão na Net o que é 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 o que